Fala Garela, sejam bem-vindos a mais um The Mallet Show, eu sou o Vinícius Schiavini e hoje, rapidamente, sem muito corte, vou responder os comentários. Vai vinheta! Para você que está perguntando, eu estou de headset para o meu som sair risonho e límpido, já que eu estou na fight do computador mesmo, por que não? E para você que não sabe, tem agora um segundo programa do The Mallet Show, esse programa é meio esporádico, que é o Sommelier de Refrigerante, em que eu bebo um refrigerante e digo o que acho. Se você conhece algum refrigerante e quer mandar para avaliação, fica à vontade. O programa Deadpool, Arlequina e a falta de noção, que foi o The Mallet Show 98, ele continua rendendo comentários interessantes. Essa é a melhor palavra. O Vitor Ribeiro, tira esse Zoom. Não. Você não gosta de Zoom? Você não gosta de Zoom? Nivaldo Paiva Lima, Arlequina já teve um caso com o Deadpool. Eu vou imaginar que é uma pergunta, porque se tem uma coisa que o brasileiro tem um sério problema, é ponto de interrogação. Não, Arlequina nunca teve um caso com o Deadpool. Eles são de editoras diferentes, eles nunca se encontraram. O fato de serem de editoras diferentes não impede, o Robin e a Jubileu já se pegaram. Agora vamos para o The Mallet Show 108, que é o primeiro programa do ano de 2016, que foi meu aniversário. Esquias, 32 aninhos. Êêêê! E aí, o Júlio Anderson Nunes, né, o Cadeira, comentou. Ué, a parte dos parabéns ficou de fora? Então, ela ficou de fora porque eu não tive o registro do parabéns. Eu não tenho isso em vídeo. Se alguém tiver e me mandar, eu faço um The Mallet Show extra. Mas eu não tenho. O programa Arquivo X, 7 fatos, foi o The Mallet Show número 110. Os 7 fatos eu trago... Você deve imaginar, 7 fatos sobre alguma coisa, no caso, o Arquivo X. E aí, nós temos o comentário do canal do Salles. Gostei! Já deixei meu like! Valeu! E a Tatiane, minha irmã, mandou. Eu sei um fato sobre o Arquivo X? Nos intervalos, quando passava na Record, sempre tinha propaganda da Juliana Marcoíra. E meu irmão adorava. Risos. Eu detestava. Sério. 5 minutos de intervalo. Eram 12 comerciais do Juliana Marcoíra e suas jaquetas de couro. Não. Deixe o seu comentário também nos vídeos. Aproveite para assinar o canal isso. The Mallet Show toda sexta-feira. E também, né, para dar aquele like bacana. Mas deixe o seu comentário, porque o Papo Bacana é onde eu respondo os comentários de vocês. Quanto mais comentários, mais respostas. A gente cria, sim, um diálogo bem legal. Certo? Então, esse The Mallet Show vai ficando por aqui. Lembre-se, curte. Deixe um comentário. E assina o canal. Certo? Eu volto semana que vem com mais o The Mallet Show. E só explicando. A gente teve um problema aí de duas semanas, porque eu fiquei sem computador. Acontece. Eu peço desculpas por isso. Ei, você está vendo aí outros The Mallet Show que já rolaram? E que você pode curtir também, porque tem The Mallet Show toda semana. Então, assina o canal, dá aquela positivada no vídeo. E a gente se vê no próximo The Mallet Show. Certo? Fui.